Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O canal ainda não tem entre, então todos nós teremos que lidar com isso. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Geek Time. E hoje eu vou mostrar algumas cenas estranhas, bizarras, perturbadoras de algumas animações. Porque nós sabemos que muitas animações que não são de terror ou horror possuem certos episódios que nos deixam um tanto instigados com os acontecimentos. E a primeira animação que eu vou mostrar aqui é a área de aventura. Eu gosto muito de área de aventura, tanto que eu comecei a assistir tudo desde o começo e pretendo assistir todos os episódios. Quem assistiu sabe que o desenho é muito interessante, tipo, muito interessante mesmo. Você fica imerso dentro do universo da história. Mas vamos falar aqui algumas cenas e episódios que eu fiquei um tanto quanto chocado, digamos assim. O episódio de Nome Ninguém Te Ouvindo é o 15º episódio da 3ª temporada. O episódio é sobre um alce que está incomodando o reino doce. Finn e Jake tentam deter o alce, mas Jake acaba sendo pisoteado e o Finn tem suas pernas quebradas e acaba ficando inconsciente. Finn acorda do seu coma e logo percebe que todos do reino doce sumiram, inclusive a princesa. Mas Jake ainda está lá, vivendo em uma barraca e insistindo que todos sumiram por conta de estarem fazendo uma festa surpresa para ele. A todo episódio, Finn escuta uns grunhidinhos vindo de um bueiro próximo. Mas Jake não deixa o garotu de vasculhar. Até que Jake diz para o menino humano que está esperando a tal festa surpresa por 6 meses. Sim, gente. 6 meses. Finn então percebe que Jake enlouqueceu e foge até o bueiro, caindo no esgoto. Dentro do esgoto, ele encontra o povo doce em um estado deplorável, todos grudados em uma guasma laranja. A cena toda esquisita acontece após o humor do momento a dizer que nada é culpa deles, e sim do alce, que do nada aparece e fica em pé nas duas patas traseiras, retira os dois cascos e aparece em duas mãozinhas. Não foi você quem fez isso, Jake! O quê? Foi quem então? Foi ele ali! Ah, se louco! O Finn luta contra o alce e felizmente acaba vencendo. Eu não sei vocês, mas todo esse mistério do episódio e o alce foram coisas que até hoje eu fico abismado, principalmente com a cena dele mexendo com os dedinhos. A segunda cena acontece no episódio, mas outras cinco historinhas, o vigésimo quarto episódio da quinta temporada. Nesses episódios de historinhas, o Kubanus conta cinco historinhas de personagens aleatórios da animação, e a cena toda tenebrosa acontece na história de Limangrab. A história que leva o título de Raiva mostra os dois Limangrabs brincando com um brinquedinho de limão, chamado Limãozito, que os dois consideram seu filho. Os dois contes entram em discussão para decidirem o que o Limãozito prefere, dormir ou dançar. Limangrab 2 põe um brinquedo na cama e vai pegar um chapéuzinho de dormir, mas ao virar de volta, ele vê o outro fazendo o brinquedo dançar. Os dois brigam de novo e Limangrab 2 acaba fazendo com que o outro limão derrube o Limãozito. O Limangrab original, furioso, parte pra cima do irmão e o devora. Sim, gente, ele devora o próprio irmão. Nosso filho único! O que é o meu irmão? Eu coloquei metade da cena em português e um pedaço em inglês, porque a cena inteira foi censurada no Brasil, só pra vocês verem assim a situação da coisa. Eu vejo até hoje comentários de pessoas falando que essa cena traumatizaram elas, e com razão, né, gente? Foi simplesmente perturbador. Vamos para a segunda animação, na verdade um anime, Vizero. Um anime que eu sou apaixonado e que é muito bom, mas hoje o vídeo é de cenas bem impactantes, então sem mais prolongações, vamos à primeira cena. No 15º episódio da primeira temporada, vemos uma cena que chocou a maioria, se não todos que a assistiram. Quando o culto das bruxas raptou o Subaru, e o levou até Peter Gilson. Irene foi tentar salvar seu amado, com toda a determinação possível, porém, o destino foi bem trágico. O pior foi que depois da morte, Peter Gilson ainda torceu os membros de Ren, e mesmo toda ferrada, ela foi lá se arrastando para libertar Subaru, e confessar o seu amor. Quando eu vi isso, gente, eu fiquei em choque, nem sei como me concentrei no resto do episódio. A segunda cena acontece no episódio 8, da segunda temporada. Depois do surto de Garfield, Subaru acorda e percebe que o santuário está coberto por neve. Ele começa a vagar à procura de alguém, porém, todos que estavam no santuário, simplesmente desapareceram, deixando o lugar completamente vazio. É nesse momento que a treta começa. Subaru avisa um coelhinho branquinho e aparentemente todo fofinho. O coelho chega perto dele, então Subaru decide acariciá-lo, mas antes de encostar no bichinho, sua mão acaba sendo decepada, e seu dedo devorado. Seu pé acaba sendo arrancado por mais dois coelhos, e assim começam a surgir dezenas, centenas, milhares de coelhos. E as criaturinhas, que aparentemente eram fofas, começam a devorar loucamente o Subaru vivo até a sua morte. Foi algo assim assustador, ver milhares de coelhinhos devorando um garoto, sem pedagem alguma. E se vocês assistem, assim, diversos animes, já sabemos que não podemos confiar em criaturas branquinhas, gente. Não confiem nessas criaturas. E só fica pior quando Subaru percebe que foi o coelho que provavelmente comeu todas as pessoas que estavam no santuário. Caso queiram mais conteúdo sobre o Rizero, aqui no canal já tem um vídeo contando as curiosidades sobre alguns vilões do anime. E no blog já tem dois posts sobre as duas temporadas. Nas minhas redes sociais, existem diversos posts contando mais curiosidades sobre os personagens. Eu vou deixar tudo aqui no link da descrição para vocês verem depois desse vídeo. As últimas cenas vêm da seguinte animação, as atrapalhadas de Flapjack. Um desenho tanto quanto polêmico pelas aventuras no qual Flapjack e Capitão Falange se metiam. Esse é antigo, hein? Quem lembra? Comentem aqui embaixo. Essa cena não é tão perturbadora ou chocante como as outras, mas é sinistra, no episódio 8 da terceira temporada, que leva o título de Quem Deixou Todos Esses Gatos Fugirem? Flapjack encontra o gatinho meio diferenciado, conhecido como Gato Morto ou Gato de Olhos Mortos. Ele aparece diversas vezes no episódio. Olhem essa criatura. A segunda cena acontece no episódio Trocadilhos com Trocadilho McHale, quando o próximo McHale acaba intimidando o Flapjack. Aposto que quando esse episódio passou, muitas crianças ficaram assustadas. E esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Eu poderia passar o dia inteiro mostrando cenas estranhas das animações porque é algo que não falta, principalmente nas animações mais antigas. E foi isso, gente. Se inscrevam no canal, acessem e se inscrevam no blog, que está no link da descrição, e me sigam em todas as minhas redes sociais. Um queijo e até a próxima!